Ai, tem tanta coisa pra estudar e essa é a semana de prova, a semana que eu não gosto, a semana de provas. Olha, as primeiras provas vão ser de português e de matemática. Ai, tem tanta coisa pra estudar, mas eu não queria estudar agora. Eu acho que eu vou ver um vídeo. É, vou ver um vídeo. Depois eu estudo, né, tem o dia inteiro pra estudar. Opa! Vamos lá, vou jogar. Bel. O que foi, mãe? Já tá sabendo a matéria toda? Já estudou tudo? Mãe, eu já... Já, né, tá vendo o vídeo? Olha, mãe, esse joguinho novo, aqui é o joguinho. Ah, tá, então eu vou te perguntar, você já deve estar sabendo tudo, né? Tá. Já estudar, Bel. Bel, você sentou ainda agora. Ó, me dá esse iPad, já estudar. Ah, mãe, só um pouquinho, por favor. Já estudar, Bel. Primeira obrigação. Que pena que eu não posso ver o iPad. Mamãe não falou que eu não podia ver o celular. Vou tirar várias selfies. Vou mexer no aplicativo da Bel. Depois eu vou estudar. Só um tempinho, não vai fazer diferença. Bel? Oi! Você já estudou, Bel? Você tá tirando selfies? Já sabe tudo, né? Daqui a pouco eu estudo, mãe. Só umas fotos. Celular e iPad confiscado. Passando, Bel. Primeiro estudo. Depois a diversão. Isso. Agora, estuda tudinho. Tá ouvindo, Isabel Pérez Magdalena? Tô. Ai, agora eu tô passando no meu desenho favorito. Episódio novo. Ah, depois eu estudo. Que legal. Bel? O que foi, mãe? Ó, daqui a uma horinha eu vou te perguntar isso tudo, hein? Tá bom. Ai, agora eu não tenho jeito. Eu vou ter que estudar. Tenho uma revisão toda. Tenho duas revisões pra fazer. Tenho muita coisa pra escrever. Tá? Me dá um sono. Vou continuar um pouco. Mas depois eu estudo. Até a pouquinho. Bel? Já estudar, Bel? Eu tô estudando. A prova é amanhã. Você não viu que eu tava assim estudando, mãe? Ó, daqui a pouco eu vou te perguntar isso tudo, hein, Bel? Tá bom. Quem nunca ficou enrolando pra estudar? A gente estudar é muito importante pro nosso futuro. Mas depois que a gente estudar, a gente pode fazer qualquer coisa. Coisa brincar no iPad, no celular, com disciplina. Então foi isso. E agora eu vou estudar pra prova, né? Eu quero que meu boletim de saia muito bom. E acima da média. Conta aqui se você tem preguiça de estudar. E agora eu vou estudar. E agora eu vou estudar. E agora eu vou estudar.